Vamos tocar o barco, tem mais um cadinho de coisas aqui para serem trabalhadas. Então, os cinco exemplos que me dão noção da nomenclatura básica, aí estão presentes. Depois, eu passo uma tabelinha com os principais ânions para vocês. Então, vamos tocar o barco. Já fomos vacinados quanto a esse pedaço. Então, agora nós vamos falar aqui dos sais ácidos. Ou hidrogênio-sais. E aí, vamos defini-los como definimos os sais normais. E a gente vai, claro, aqui também, aprender a nomenclatura. O que seriam esses sais ácidos? Eles são produtos da neutralização parcial de ácidos que possuem mais de um hidrogênio na fórmula. Hidrogênio ionizável ou hidrogênio aqui na fórmula, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Então, são sais que vêm da neutralização parcial. Como assim você vai ter na fórmula um resquício de hidrogênio? Então, vem cá. Vou trabalhar um exemplozinho para mostrar para vocês o que é isso. Vamos imaginar o seguinte ácido, ok? Aqui, ó. O H2SO3. O H2SO3 vai reagir com o NaOH, tá? Quando eu tenho a neutralização total, dando origem ao sal normal ou sal neutro, todos os hidrogênios presentes nesse ácido são neutralizados pela base. Na neutralização parcial, eu vou dar origem a sais ácidos ou sais básicos, que seria o nosso terceiro caso, tá bom? Então, aqui o que nós precisamos entender? Que existem dois hidrogênios ou mais, dependendo do ácido, mas eu vou fazer a neutralização parcial. Isso quer dizer que não são todos os Hs aqui que vão ser ionizados, dando origem ao meu ânimo. Presta atenção. Então, aqui nós vamos ionizar esse ácido, produzindo H⁺ e produzindo o HSO3-. O que vocês estão percebendo? Que eu não tirei todos os H⁺ dessa estrutura. Eu tirei um e restou um H⁺ ainda, que está, nesse caso, associado ao ânion, ok? Então, você tem um H associado ao ânion. Isso vai dar origem a um sal que nós chamamos de sal ácido, tá bom? E a base aqui nós já conhecemos, você vai ter o Na⁺ e o H⁻, tá bom? Eu, 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 questão, preciso te dizer que a neutralização foi parcial, tá bom? Se eu não te disser nada, o ácido sulfuroso está reagindo com hidróxido de sódio. Gente, vocês vão fazer o que nós já vimos fazendo. Neutralizem todos os H⁺, faz a coisa com a maior naturalidade. Para que isso aconteça, eu preciso te informar. Então, eu vou te dizer isso aqui, que a neutralização, ela foi parcial, ok? Então, aqui, basta combinar agora o cátion e o ânion. Então, nós vamos combinar o cátion com o ânion. Percebam que as cargas são iguais. Nós vamos ter NaHSO₃, ok? Mais a água aqui, que não serve para nada, tá bom? Então, vocês estão vendo nesse sal a presença do hidrogênio, não é verdade? Esse Hzinho aqui, ó. Se ele estiver na fórmula do meu sal, você vai dizer que ele é um sal ácido, porque ele tem hidrogênio lá. Ou seja, ele tem um resquício ali do hidrogênio do ácido, tá? Então, isso é um sal ácido. Como nomear essa paradinha, não é? Como? Gente, bem tranquilinho. Aqui, ó. Você vai nomear bem parecido com o que você fez. A única coisa que você vai fazer aqui, ó. Aqui, ó. Esse, deixa eu nomear ela primeiro. Ele é o mono-hidrogênio-sulfito, aqui tem dois S's, tá? Sulfito de sódio. Ok? Ou seja, o que você está percebendo que eu estou acrescentando na nomenclatura? Eu estou inserindo esse pedaço aqui, ó. Que é o mono-hidrogênio. Ok? Ou seja, na nomenclatura, eu estou introduzindo a quantidade de hidrogênios na estrutura do sal. Então, para nomearmos esses sais ácidos, né? Uns sais que tem hidrogênio na fórmula, nós vamos fazer isso. Aqui, ó. É mono-di-tri. Ok? Conforme o necessário, tá? Gente, nós não vamos ter tetra, penta ali para dizer quantos hidrogênios existem na fórmula, não, tá? Porque vocês viram. Os ácidos, eles têm um hidrogênio, dois, três. Mal, mal, a gente tem um outro ácido aí que tem quatro H's. Então, se eu perder um, vão restar três, né? Que aí eu vou usar o tri. Não viaja fazendo conexão com a orgânica, não, tá? Quantidade de carbonos, aí é outra história. Então, mono-di-tri. Aí você vem aqui, ó. Hidrogênio. Ok? E, em sequência, você, né? Normal, aqui, ó. Nome do sal. Normal. Se ele fosse um sal normal, ele ia se chamar sulfito de sódio. Aqui, ó. Claro que é TNA2 aqui, tá? Não estou falando isso. Mas esse hidrogênio, se ele não existisse, ia ser o sulfito de sódio. Agora, como tem o hidrogênio, você coloca mono-hidrogênio para dizer que isso aqui está presente, tá? Então, é assim que nós vamos nomear esses sais-ácidos ou hidrogênio-sais. Combinado? Isso é importante para a gente. E vamos para o próximo exemplo. Vamos tocar o barco, tá? Sais-ácidos, gente, essencialmente, o que a gente tem que fazer é isso, tá? Vou dar mais um exemplozinho aqui para vocês, para a coisa ficar mais clara, ok? E aí eu coloco depois uma regrinha aqui, que vai ser muito comum da gente encontrar. Então, o que vocês estão percebendo é que esses sais-ácidos são sais-pontahidrogênio na forma. Essencialmente é isso, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1 já foi. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. E aí, o balanceamento da equação, se ela já vier balanceada, vai me dizer muito sobre tudo isso, não é? Percebam, aqui deixa eu fazer o seguinte, ó. Vou tirar o conceito só para eu trabalhar uma possibilidade. Olha aqui, ó, H3PO4 mais, agora olha só, ácido mais base. Ó, eu vou dar uma balanceada, tá? Esse ácido com 3NaOH. O que eu produziria aqui, ó, nessa reaçãozinha? Eu produziria aqui para a gente o Na3PO4 mais 3 águas. Aqui eu já estou te dando a equação balanceada, tá bom? Então, se eu reagi-los dessa forma, isso com 3NaOH. Qual é o sal produzido? Não tem hidrogênio, tá vendo? Então, esse aqui é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Ah, nós já vimos. Ou ortofosfórico, dá na mesma. Nós vamos aqui ter, ó, se terminou em ico, o ânion termina em ato. Então, esse aqui é o fosfato. Fosfato de sódio. Não é? Nós queimamos muito fosfato. Mas nem esse não. Então, vamos lá. Fosfato de sódio. É o nome desse sal. Agora, presta atenção no balanceamento, ó. Eu vou reagir com 2NaOH. Então, peraí. O equivalente aqui, ó, são 3Hs na fórmula e são 2OHs na base. Então, vai sobrar 1Hzinho, percebem? Aqui são 2OHs e aqui são 3Hs. Então, vai sobrar 1Hzinho. Então, nós vamos ter aqui o Na2HPO4, mais duas águas. Como é que vai se chamar esse sal? Gente, não é fosfato? Aqui tem um hidrogênio. Simples. Então, você vai chamar isso aqui de mono-hidrogênio. Vou colocar tudo junto, tá? Fosfato de sódio. Olha lá. É só acrescentar o mono-hidrogênio. Então, basta que eu saiba nomear o sal normal. Estão vendo? Não é muito diferente, tá? E agora, eu vou fazer a reação com 1NaOH. E aí, perceba que eu já estou te dando o balanceamento, tá? Então, aqui ela é total. Aqui elas são parciais. Então, neste caso, nós vamos ter o NaH2PO4, mais H2OVSK. E aí, eu preciso nomear esse sal. Uai, gente, são 2Hs. E daí? Faça o que você tem que fazer. O prefixo multiplicador, que é o de. O de hidrogênio. Se você quiser escrever tudo junto, pode. Mas aí tem que tirar o H, tá? De hidrogênio. Fosfato. De sódio. Ok? Ou seja, os sais ácidos, olha só. São sais que apresentam hidrogênio na forma. E o sal neutro, ele não apresenta esse hidrogênio na forma. Tá bom? Então, essencialmente, é isso que a gente tem que fazer para nomeá-los. Ou seja, elas se complementam. Ok? Fechado? Tá? Então, é isso. Beleza, gente? Então, esses são os sais ácidos. São sais nos quais hidrogênio vai existir na forma. E agora a gente vai para os outros sais. Seriam sais básicos. E aí fechamos a classificação e fechamos a nomenclatura ao mesmo tempo. Ok? Então, tá aí um mega super exemplo para a gente entender como fazer essa neutralização parcial. Tá? As questões, se não falarem nada, 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 nada. Você faz sempre a total. Combinado? Se ele te falar que é parcial, aí você pode fazer essa, fazer essa, mas aí eu te oriento. Tá? Eu que você está me te oriento. Ok? Então, vamos lá. Tocando barco. Agora, vamos para os sais, né? Vimos os neutros, vimos os ácidos. Agora, vamos para os sais, claro, básicos, tá? Que é mais rapidinho aqui, ó. Sais básicos ou hidrox sais, ok? Ou separa aqui e coloca um S só na mesa. Então, nesse caso, não é? Mesma coisa, ó. São sais produzidos pela neutralização parcial, pela neutralização parcial de bases que possuem, Nesse caso, se seriam bases, mais de uma hidroxila. Mais de uma hidroxila, ok? Ou seja, são bases que apresentam mais de um OH na fórmula, tá? E aí eu vou pegar um exemplozinho pra gente, ó. E aí eu vou te dar a equação balanceada, tá bom? Aqui, ó, 1HCl mais, ok? 1MgOH2. Já tá balanceado, tá? Não posso questionar o balanceamento. Então, o que eu sei, batendo o olho, que o ácido vai me dar um hidrogênio, um H+. A base tem dois OHs, não é verdade? Então, nós aqui, portanto, vamos ter, ó, H mais, Cl menos. Aqui nós vamos ter, ó, vou tirar só um OH. Então fica OH menos, MgOH mais, beleza? Então nós vamos ter a parte positiva e a parte negativa. Vocês estão percebendo que um OH ficou junto ao magnésio. Então é só combinar aqui, ó, positivo com negativo. Então nós vamos ter aqui o MgOHCl mais a água, ok? Juntou positivo com negativo, o sal foi produzido. E como nomear isso? Gente, da mesma forma que fizemos antes, não é? Aqui, ó, deixa eu usar o laranja, ok? Então, aqui você vai fazer mono, hidroxi, mono hidroxi. Quer dizer que você tem um grupo hidroxi na forma. E agora você nomeia como se fosse um sal normal. O MgCl2 seria o cloreto. Mono hidroxi, cloreto de maginésio, tá? Então, essencialmente o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Nós vamos usar mono, de, tri, não é? Hidroxi, para dizer que você tem hidroxila, que é o OH, tá bom? E aqui, em sequência, o nome do sal neutro, que seria cloreto de maginésio, tá? Então, essencialmente, é isso que a gente vai fazer para nomear os sais básicos. Então, os sais básicos são sais que vêm de uma neutralização parcial de uma base que tem mais de um OH, tá? Então, sobrou OH na fórmula, sal básico. Sobrou OH na fórmula, sal ácido, tá bom? Trabalhar com sais ácidos e trabalhar com sais básicos é mais raro, tá bom? Mas eles aparecem, podem aparecer, claro, em qualquer prova. E, inclusive, eu posso me referir a eles pela sua nomenclatura, tá bom? Então, fiquem muito atentos em relação a tudo isso, tá? Estamos quase fechando, mas um pedacinho de quatro aqui, a gente fecha essa parte de nomenclatura e a gente parte para outro pedacinho, tá? Então, beleza, vamos lá. Vou usar aqui uma outra cor. O verde está clarinho, então vaza. Espera aí. Então, partiu. Os principais, não são os únicos, tá? Os principais ânions. Os principais ânions para a gente. E aí, ou você vai decorando não de ácido e não de ânion. Não de ácido ou de ânion. Ou você vai se familiarizando com esses ânions, tá? O que eu prefiro. Então, aqui, ó. F-, Cl-, Dr- e menos, I-, ok? Cn-, S2-. Aqui, ó. NO2, NO3, tá? É, S, deixa eu colocar mais no cantinho aqui, ó. SO3, 2 menos. SO4, 2 menos. Muitas vezes, muitas vezes, para a gente fazer cálculo de NOCs, eu preciso conhecer o ânion, tá bom? Isso principalmente para metade de transição, ok? Por exemplo, aqui, ó. M-N-SO4, ok? Então, para eu fazer o cálculo do NOCs, do manganês, por exemplo, eu preciso saber que o SO4 é menos 2. Se ele é menos 2, o manganês é mais 2, tá vendo? Então, muitas vezes, conhecer o ânion vai me ajudar bastante. Aqui, eu vou ter também, né, eu tô colocando aqui dos ânions do size neutro, tá? Nós vamos ter aqui, ó, o PO4 menos 3, o PO3 menos 3, né, que são os principais. Aí vem ClO-, ClO2-, ClO3-, e o ClO4-. São os principais, né, ânions para a gente. Então, seria aqui, ó, o Fluoreto, isso é uma tabelinha, tá? O Cloreto, o Brometo, o Iodeto, Cianeto, o Sulfeto, né? Nós já vimos esses aqui, ó. O Nitrito, o Nitrato, são os principais, tá? O Sulfato, você tem o Fosfato, o Fosfito, o Hipoclorito, o Clorito, o Clorato e o Perclorato. E aí eu posso colocar mais alguns ânions aqui importantes pra gente, ó. O MnO4 menos, né, que vai aparecer bastante pra gente. Agora, ó, eu vou colocar esse aqui, ó. O HCO3 menos, tá? O HSO4 menos e o HSO3 menos. E eu vou chamar uma coisa pra gente fechar. Pronto. Aqui você tem o permanganato. O permanganato. Não preciso nem falar pra vocês a importância desse ânion, né? Aqui, né, peraí, vamos por partes. Esse HCO3 menos, ó lá, ó, ele tem um Hzinho, não tem? Então, isso aqui seria pra gente o mono-hidrogeno-carbonato. Que ele vem do ácido carbônico, ok? Ou, ou, nós podemos chamá-lo de bicarbonato, ok? Usem esse nome preferencialmente. Quando eu vou usar esse bi? Quando ele vier da ionização parcial de um ácido com dois hidrogênios. Aqui, ó. H2CO3 se transformando em H mais e HCO3 menos. Então, vocês estão percebendo que esse pedacinho vem de um ácido com dois Hs, não vem? Aqui, ó, são dois Hs. Então, você aqui pode usar o termo bi, quando o ânion vier de um ácido com dois hidrogênios, tá? Então, aqui, para os outros, ó, o HSO3 menos e o HSO4 menos. Os dois vêm de ácidos, tem dois hidrogênios, né? Um seria o ácido sulfuroso e o outro seria o ácido sulfúrico. Dando origem, cadê, cadê? Ao sulfito e ao sulfato. Então, este aqui de baixo é o bisulfito e o de cá, o bisulfato. Opa! Sulfato. Ok? Então, essencialmente, galera, o que a gente precisa saber para nomear qualquer sal, né? Dentro da nossa esfera de estudo, é isso que vocês acabaram de ver. Existem, claro, muitos outros ânions, não é? Você tem uma complexidade monstruosa de cátions possíveis também. Então, vocês viram exemplos que vão te dar suporte, né? Para entender muita coisa de agora em diante. Ok? Então, a nomenclatura e as classificações referentes a S-Pelacin terminamos nesse momento. Tá? Tchau! 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 Tchau!